Esse conflito de interesses, entre aspas, só bem rapidinho, ele existe, na verdade, na área da saúde. Existem áreas que disputam o mesmo tipo de caso. Existe assessoria de imprensa, por exemplo, quem é que deve fazer, é o RP ou é o jornalista. Os conflitos, eles existem, eu acho que também vai de quem, do público, no caso do pasto, que é o caso da empresa que quer ter a sua assessoria, de escolher que tipo de insensão que ele quer, que tipo de tratamento ele quer, que tipo de abordagem, ele quer uma abordagem histórica ou com uma abordagem jornalística. O leitor que vai ler o estômago no determinado episódio da história, ele tem o direito de escolher, se ele quer ler alguma coisa mais... Mas é só o leitor, porque olha só, na medicina, na medicina tem matemática, ou seja, tem legislação, ou seja, é uma disputa profissional, tem legislação, nessas outras também é uma moralização. No caso do estador, também, eu queria trazer esse, ou seja, os estudadores têm um projeto no Congresso Nacional, eu sou do Conselho de Comunicação Nacional do Congresso, nós somos denunciados sob um projeto de lei que reivindica para os historiadores a exclusividade da produção de livros em história. Ou seja, o Galvão Monteiro estariam excluídos dessa possibilidade. O que vocês acham? Eu acho uma estupidez, porque também a hora que a gente quiser saber alguma coisa, quiser realmente estudar uma matéria mais profunda, também nós não devemos mais procurá-los em represália. Então nós não vamos mais procurá-los, entendeu? Os outros vão ficar estudando, estudando, e vão morrer com aquelas informações, sem nunca ninguém divulgar nada do que eles pesquisaram. Então, sabe, é uma guerra de... Uma guerra de bugilho. Uma guerra de bugilho. Só quero ver, meus amigos, são 12 historiadores de uma... Ou seja, é um projeto de um deputado que aponta para isso, mas que mostra uma preocupação saudável, no sentido, olha, tem sombreamento. O jornalista é estúpido, como tem os curadores estúpidos, como tem tudo. Os caras, os jornalistas também, às vezes, pois é, querem preservar o mercado de trabalho. Não, o Pelé não pode falar sobre futebol porque ele não é jornalista. Se o Pelé não puder falar sobre futebol, entendeu, quem é que pode falar sobre futebol, entendeu? Ou o Maradona, ou o Falcão, o que seja, entendeu? Então, acho que o jornalista tem que estar aberto, não pode ser a casa da mãe Joana, todo mundo da pauta, não. Então, acho que tem que ter um espaço para as pessoas que não são jornalistas trabalhar no jornalismo, como tem que ter um espaço para os jornalistas, eventualmente, fazer o papel do historiador. As coisas das descobertas e históricas a gente teve no jornalismo diário, claro, acabamos de ganhar um zero, acabou de ganhar um ano, só para uma reviravolta num caso relacionado à ditadura militar. Eu acho que o trabalho do jornalista, ele complementa o trabalho do historiador e do si mesmo. Acho que a gente tentar se apossar de um termo global, não vamos falar sobre copos, porque copos pertence à indústria. Portanto, o objeto, podemos compartilhar o objeto. Sim, sim. Porque nós diferencia a linguagem, é isso? Sim, acho que a abordagem, a gente, eu, por exemplo, não tenho a mínima pretensão que meus trabalhos sejam vistos como uma peça definitiva de um período da história. Eu usei nossos padrões de trabalho jornalístico, de apuração, de tentar ver todos os lados, o que já é, por si, um trabalho exaustivo e poderia até ser classificado como tecnicamente científico, se a gente quisesse, dizer de alguma forma, mas eu não tenho pretensão que isso seja uma grande história. Não tenho a mínima pretensão. E, às vezes, ao mudá-los a linguagem, ou seja, compreendemos a nossa linguagem diferente, enfim. E se o Galvani é uma novela, às vezes, para uma semificção, que também não é jornalismo, se tu citasse o Pedrinho, o Eduardo Bueno faz belos livros de trabalho, e o Galvani vai nessa área. Às vezes, se não sentisse uma certa acampação de interpretar o Pedrinho e atribuir ao Pedrinho uma vida que talvez não tenha a prova definitiva disso? É hora de fazer condição? É hora de fazer condição. Agora nunca. É, é, eu não fiz a minha condição de ser um amigo assim. E, em certo momento, fui até ajudado pelos acontecimentos. Eu até narro uma história que ocorreu comigo e que, para mim, foi fundamental na minha carreira jornalista, digamos assim, de uma primeira entrevista que eu fiz, não era a primeira entrevista, mas foi uma entrevista que eu fiz sobre um assunto muito importante na área do Grêmio, Porto Alegre, com o, então, treinador Oswaldo Rolo Foguinho. E ele disse tantas coisas e eu anotei rapidamente que eu não tinha gravador naquele tempo. Não sei se eu não tinha ou não se usava, porque eu me lembro que eu fui a um campeonato sul-americano de futebol pelo Correio do Povo e o Pedrinho Pereira foi pela Rádio Guaíba e nós, o Pedrinho Pereira ficava num determinado lugar e eu ia buscar os entrevistados, porque não tinha como levar o gravador, dado o tamanho do gravador. Então, nessa tal entrevista que eu fiz com o Foguinho, não tinha gravador, eu tomei nota. E não sei se eu forcei a barra ou não, mas graças a Deus o senhor Oswaldo Rolo segurou a peteca e a minha ficção se transformou em realidade. E ele conseguiu até o que ele queria com a entrevista. Marcelo, a ficção que ronda, tu usa, é uma ferramenta que o jornalismo também tem que ter um certo cuidado, aliás, não é jornalismo, mas, por exemplo, o novo jornalismo, de alguma maneira, flerta com essa possibilidade. Alguns jornalistas que fazem história, por exemplo, ao tratar da política brasileira de alguns anos atrás, trazem elementos que, às vezes, em quando, tangencia a ficção. Nos ajuda isso ou não? Eu, particularmente, acho que não é jornalístico, vamos dizer assim. Não acho que seja o nosso papel. No momento que eu me proponho a fazer um livro de reportagem, por exemplo, eu tento fazer com que todas as informações que eu estou usando sejam as informações, se não as reais, porque a gente sabe que verdade não existe, mas que, pelo menos, alguém tenha contado aquilo de uma forma verossímil e que possa fazer sentido, digamos que alguém tenha feito sentido naquele momento. Eu acho legal a gente pegar um livro de reportagem e começar a romancear em cima dele. Eu acho que não é por aí. Talvez esteja enganado, talvez tenha até uma forma de deixar o jornal mais atraente, tentar transformar a coisa, incluir algumas pitadas de ficção, mas eu acho que não seria mais jornalismo. A fotografia é um bom tema para isso, porque, por exemplo, todo mundo sempre enfatiza o lado objetivo da fotografia. A fotografia não mente. A fotografia mente, mente muito. Então, o próprio fato do cara fotografar isso e não aquilo já é uma decisão. O fato de ele usar esse tipo de equipamento e não aquele outro já é outra decisão. Então, a fotografia é subjetiva. Agora, todo mundo sabe que o meio de fotografia tem um vínculo com o real que é insubstituível. Por mais que os pintores tenham desenvolvido a tela e tal, a hora que surgiu fotografia, como fazer retardo às pessoas, os pintores nessa área bailaram e foram liberados para fazer outras coisas melhores e deixar essa coisa de reproduzir assim, realmente, para os fotógrafos. Agora, a fotografia é subjetiva. A interpretação dos fotos de alguém é subjetiva e deve ser encarada como uma coisa subjetiva. E eu acho que essa coisa de transitar um pouco entre fixões e tal, é bom. É bom que as pessoas não tenham muito assim, fede mais na verdade da fotografia, do texto, ou daquela fonte, ou daquela revista. É bom que as pessoas desconfiem um pouco de tudo, entendeu? E é bom também que elas não tenham muito essa coisa da placa cravada, faça, propriedade privada. Nós, historiadores, nós, jornalistas, nós, atletas, entendeu? Menos, vamos compartilhar mais, vamos conviver mais, vamos ser mais generosos, vamos compreender mais as necessidades uns dos outros, que a nossa vida vai melhorar bastante lá. E é importante também que as pessoas se dêem conta do significado subjetivo das decisões na área de edição, que aí vai depender até de posições políticas da empresa que é a proprietária do veículo e o está editando. Há muitas pessoas industriais e tudo que condicionam o produto final. O que não quer dizer que a credibilidade não seja um valor a ser preservado, para ele ser buscado permanentemente. E é difícil de ser atingido, mas a credibilidade, nós, somos jornalistas, temos obrigação de ter compromisso com a credibilidade. Nós falamos da posição de vocês, mas, de repente, se terá um problema, eu queria falar, Ricardo, falar sobre essa exposição de cada dia. Então, eu fui escolhido como homenageado o Festival de Foto Pouco, o Festival de Fotografia, que o Carlos Carvalho organiza aqui em Porto Alegre. Tem uma comissão que escolhe os homenageados. Já foi a Ney Benedito, o Luiz Carlos Elizado e outros aí. E agora, no ano passado, escolheram a mim. O escolhido tem o direito a uma exposição e um livro. O livro ainda não saiu, mas a exposição abre agora dia 6 de maio, terça-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Museu de Artes Contemporâneas da Casa de Cultura Mário Quintana, na galeria Chip Stogger, lá no alto da Casa de Cultura Mário Quintana. Estamos com 40 anos de fotograinalismo. Eu procurei complicar um pouco a pauta e ficar mais didático. Além dos temas que eu escolhi para botar lá, que são alguns dos fatos mais importantes que eu fui a fazer, eu procurei botar sempre uma fotinho de como aquelas fotos foram aproveitadas na capa da revista, do jornal, ou a página reproduzida ali, com a manchete que ganhou, com o título que recebeu e tal. E, além disso, uma fotinho minha, eu trabalhando naquela situação. Às vezes, junto a outros colégios, aquelas fotos sempre por brincadeira, uns fotografam os outros. Muitas vezes, nesses eventos mais importantes, sempre a gente ficava fotografando um ao outro e acaba dando de presente a foto, trocando foto. Então, eu reuni algumas das fotos que eu apareço exatamente naquele tema onde eu estava fotografando, não com o intuito de mostrar como eu sou bonito, porque isso não seria justo, mas, principalmente, de mostrar como passa o tempo também para o autor das coisas. Então, o cara começa lá, sugaçando o acidente que morreu Pedro Carreira Pereira, como um jovenzinho, lá em Tarumã, com cabelo, relativamente magrinho e tal, e termina aquele senhor idoso, lá, sugaçando não sei o quê, gordo, careca e tal, sugaçando não sei o quê. Esse é o período útil que me interessa, é o período que eu trabalhei para os outros. Eu compartilhei com os outros as experiências que eu vivi. E é sobre isso a situação. Ok, muito rapidamente, Marcelo, a tua posição agora, que você está, o que você está fazendo? Você está preparando o livro? Primeiro, esse livro, o 507, ele está sendo relançado pela Besouro Bócrata, de Porto Alegre, vai ser uma nova edição agora, em breve. E eu estou preparando para junho um livro chamado U-93, que é também um submarino alemão, que também é fundor na Vila dos Brasileiros, e resultou na entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, esse livro deve estar em junho pela Besouro Bócrata. Para não deixar o Galvânico deve estar preparando muita coisa, uma síntese assim... Não, é que como eu estou fazendo uma limpeza, botando coisa fora e tudo mais... Como a Ana Gaúcha é candidato. Automaticamente, eu estou fazendo uma seleção de coisas e pensando em termos de 80 anos de vida, e uma carreira jornalística, que a essa altura tem um pouquinho de tempo também. Eu estou preparando alguma coisa nessa área de testemunho desses anos todos. Muito bem. Ok. O vídeo em debates dessa semana fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, que são os jornalistas Ricardo Chaves, Walter Galvani e Marcelo Monteiro. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.